Localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, a Universidade Federal do Amazonas está inserida na terceira maior área verde em zona urbana do mundo. Com 6,7 milhões de metros quadrados, é cortada por igarapés, trilhas ecológicas e outras belezas naturais surpreendentes. O projeto arquitetônico inicial do campus universitário é de autoria do arquiteto severiano Mário Porto. Sua execução ocorreu no início da década de 70 e o curso de Educação Física foi o primeiro a ocupar as dependências do então Mini Campus. Em 1985, houve uma nova expansão com o funcionamento do Instituto de Ciências Humanas e Letras. Matriz de conhecimento, tecnologia e inovação, a UFAM é um patrimônio vivo, biodiverso e coletivo, assim como a Amazônia.